Neste momento, convido aqui a frente o irmão Josué, que estará louvando ao Senhor. Graças a Paz, amém? Os irmãos quarentões aí, por favor, louvem comigo, autor da minha fé. Aleluia. Aleluia. Ouvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugia de glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens, o mais puro azul. Onde nem Sul, nem Norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora, posso ver, contemplar, contemplar. Enfim, por isso eu canto glória. Canta, povo de Deus. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Quem você perdeu? Rever, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim, podemos dar as mãos. Pois temos um, somente um, um só Senhor. Mais um. Eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz. Voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glórias, 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 glórias ao autor da minha fé. Glória, glórias ao autor da minha fé. Glória, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Glória a Deus, obrigado pastor Leandro pela oportunidade Deus abençoe irmãos